Com a mochila às costas Lá ia eu para o 37 Tu no banco da frente Telefones nos ouvidos com a tua cassete Mas eu não te dizia nada Nenhuma palavra, só sorria para ti E tu ou eras desligada Ou meio aluada, senhora de si Sentavas-te à minha frente A tapar-me a vista, mas não me importava Qualquer jeito no cabelo O simples preguiçar Para mim chegava Mas eu não te dizia nada Nenhuma palavra, só sorria para ti E tu ou eras desligada O meio aluada, senhora de si Oh 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 Acordávamos minutos, só para estarmos juntos, mesmo sem falar Minha fones nos ouvidos, a ouvir canções que te queria mostrar Mas no lugar, disseste nada, em uma palavra, esse sorriso é para mim É que eu fiz-me ser desligada, meio complicada, sem cara de mim Sentava-me à tua frente, na barra de neve, ainda nem ligavas Descia tanto no cabelo, até me espreguiçava, sem estar cansada Mas tu nunca disseste nada, em uma palavra, esse sorriso é para mim É que eu fiz-me ser desligada, meio complicada, sem cara de mim Oh, 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 oh Acha que eu tenho a cabeça e eu doer Mas eu te disser, antes de passar na minha rua Nunca te mostrei as canções Mas ainda há razões e penso em ti Será que eu vejo a mesma crescente Trinta e sete, senhora de ti